Quando Jesus aparecer Que festa para nós há de ser Ao som de luz iremos ter Pra desfrutar eterno prazer Quando a seu Pai nos apresentar Que alegria no céu haverá No trono seu Teremos lugar Em nossa fronte coroa porar Marchai com Deus sem vos deter Em santidade e sem temer Se nada mais podeis fazer Por crer em Cristo tem dispoder Se hoje crerdes Deus vos dará Se fé tiverdes vós recebereis Vida de paz no céu gozará Todo que crer em Jesus nosso Rei Iremos nós no céu cear E Jesus Cristo nos servirá A sua creio que quis salvar No céu então se reunirá Qual forte sol dará resplendor Ante Jesus o Senhor eterno Ó que prazer Que sublime amor Existirá no lar celestial Existirá no céu Ä demographics Legenda Adriana Zanotto